Na BAR 458, em Iapim, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um furgão de entrega com sinais de adulteração nas etiquetas de identificação veicular. Coincidência ou não, em uma outra operação na cidade de Matipó, outro automóvel de carga com situação similar. O Miguel Brás vai chegar então para comentar detalhes dessas duas ocorrências. A gente está chamando ali se é coincidência ou não. Você vai me contar isso, Miguel? Pois é, Nico. Primeiro eu vou falar do caso de Iapim. A Polícia Militar Rodoviária estava em fiscalização, que tem como objetivo também verificar se o veículo está em situação regular e, claro, a situação do motorista também. Mas, neste caso, quando o condutor viu a PM Rodoviária, ficou bastante nervoso. Então, a polícia pensou, tem alguma coisa errada, a gente vai parar. E, dito e feito, viu, durante a vistoria foi identificado que as etiquetas possuíam a gravação diferente da do chassi. Ou seja, as etiquetas são aquelas marcações ou adesivas que também fica em certo ponto do carro, que coincide com a numeração do chassi. Mas, neste caso, os números estavam bem divergentes. Então, a Polícia Militar Rodoviária chamou o guincho e o veículo foi apreendido, removido ao pátio credenciado ao DETRAN. Já o motorista foi parar na delegacia e teve que se explicar esta situação para as autoridades policiais. Já a segunda ocorrência foi na cidade de Matipó. A polícia também fazia fiscalização na AMG 2960. O motorista foi abordado. A CNH dele estava em dia, estava regular. Porém, o documento do veículo era referente ao ano de 2021. Porém, a polícia também fez a vistoria e descobriu que a numeração do chassi estava raspada. Aí, o condutor disse para a polícia que viu um anúncio de venda de veículo em uma rede social, entrou em contato com o solicitante, então eles fecharam o acordo. O carro está licenciado em Cabo de Santo Agostinho, no estado do Pernambuco. Com isso, também o veículo foi apreendido e o condutor levado para a delegacia. Nipo. Obrigado, Miguel Brás.